Que tal reaproveitar calçado velho e fazer arte? Nesse vídeo eu trago o passo a passo de um cropped com tênis que fez o maior sucesso aí nas redes sociais mas você pode fazer outros artesanatos também existem muitas opções para reaproveitar calçados que já não tem como serem utilizados, né? Mas o importante é você não jogar no lixo Vamos reciclar, tá? Evitar que esse material seja descartado no meio ambiente Já está pronto e olha o resultado final Deixe o seu like e compartilhe com as amigas Olha que ideia fácil e rápida para você reaproveitar materiais e fazer uma peça diferenciada para decoração da sua casa ou até mesmo para vender Eu estou utilizando a cola branca da Tec Bond que é excelente Também apliquei aí a cola quente da Tec e já está quase pronto Faço um vasinho de flores com a tampa da tinta spray e esse é o resultado final Deixe o seu like, seu comentário compartilhe o vídeo com as amigas Você tem sapato velho em casa? Que tal fazer um organizador que também é uma peça decorativa? Em poucos minutos já está quase pronto Estou utilizando a cola branca da Tec Bond E o acabamento fica perfeito E aí com o EVA eu vou fazer o preenchimento dessa parte interna aí do sapato e você já vai entender o motivo Olha que resultado lindo! Coloca aí um lacinho, uma florzinha para fazer um charme e virou um organizador de anéis Deixe o seu like e compartilhe Olha que dica fácil e rápida com a tinta spray da Tec Bond Com apenas uma de mão A pintura já ficou incrível E em poucos minutos já estava pronta para ser utilizada Eu gostei tanto que fiz em outros calçados também Compartilhe essa ideia com as suas amigas Deixe aí o seu like, o seu comentário Em breve vou trazer mais ideias O seu like, o seu like